Fala galera, beleza? Eu sou o EduGamer36 e hoje eu trouxe uma novidade para vocês, isso mesmo, é a placa de captura El Gato, a esse hein? Aqui ó, deixa eu mostrar para vocês, aqui ó, El Gato, agora meu vídeo deu um pulo do gato, o pulo do gato, é isso aí mesmo galera, mas falando sério agora, chegou minha plaquinha, a placa chama El Gato mesmo, El Gato, engraçado né? El Gato, e meu, sabe qual o melhor dessa placa? Olha só, se liga, meu, olha o encarte, meu, que top, que top, ó, parece um livro, você atira aqui ó, Vamos lá, tirar aqui ó, mostrar para vocês, vamos lá, que bonito, mano, que bonito a caixinha dessa placa de vídeo, tem aqui atrás o site da El Gato, Tem aqui ó, também, meu, sensacional, muito top, vamos ver, vamos abrir, vamos abrir, vamos lá ó, e... Meu, olha só essa caixa, que animal, show de bola, aqui ó, e essa é a placa do El Gato, é... Ontem fui tentar fazer umas gameplayers com o software que eu tenho, não consegui... Não, você é burro cara, que loucura, como você é burro, que coisa absurda, isso aí que você disse é tudo burrice... Tava uma bosta, só travando o áudio, a minha conexão é boa, mas não sei porquê, e... Infelizmente, vou ter que vender meu 3DS... Fazer o que, né galera? Mas, poxa, vendeu um 3DS, eu comprei uma placa de captura, muito boa, vocês podem ver ó, tem aqui ó, vou mostrar para vocês, deixa eu olhar aqui na TV, tem entrada HDMI, entrada HDMI, entrada USB, e tem mais uma HDMI, E essa aqui, é para você ligar, se não me engano, inclusive se estiver falando errado, PGA, então meu, a placa ela é muito boa, eu vi uns gameplayers dela, ela filma em Full HD, 60 frames por segundo, e nisso vamos mostrar aqui o que tem na caixinha, ó, vamos lá, tentar abrir para vocês verem, eu tô muito feliz, sério, tipo, tem a primeira placa de captura, é sensacional, agora nos gameplays, Os gameplays vão dar, é, vão dar um puta up, vão dar um up do gato, então ó, veio aqui, o VGA, isso aqui a Xerlana não vai usar, né, para fazer captura, meu, a qualidade fica horrível, mas, é o VGAzinho, Veio, veio, os cabos, veio o cabo HDMI, para você ligar, na placa, show de bola, e veio, o cabo USB, USB, apesar que eu tenho um cabo USB, mas, esse cabo USB, tem que, oh, tem que, esse cabo USB, ele é grande? É, mas, cabo grande, uau, ué, mas, o cabo é grande, ó, maluco do céu, esse cabo vai daqui até, oh, louco, olha só, ele é gigante, meu, ele vai do computador da minha cama, ali, ó, Muito bom, esse cabo, muito bom, grande, grosso, resistente, você vê, ó, o acabamento dele, resistente, então você pode dobrar, não é tão, mostrar aqui, Ele não é tão fino, gostei, gostei, poxa, legal, mano, muito legal, estou muito empolgado para experimentar esses, esse acessório, O que que vem aqui nele, vem aqui, isso daqui, eu acho que é um componente, para você pôr, vamos abrir aqui, vamos ver, nunca foi aberto, Comprei usado no Mercado Livre, de um, de um rapaz, nunca foi aberto, legal, então acho que o cara, o cara nunca usou, vamos abrir agora, a gente vai, Vamos pegar uma tesourinha aqui, opa, tesourinha, cadê você, tesourinha, legal, não tem uma tesoura aqui, é isso aí mesmo, pode isso, produção, pode não ter tesoura aqui, tudo bem, chave na mão aqui, macho que é macho, chave na mão, vamos lá, mas, pelo que a gente entendeu, Então, é para você, mesmo, entrada do componente VGA, ah, tá, isso aqui, ó, já sei o que que é isso, isso aqui é para você testar jogos de Playstation 2, poxa, legal, meu, Apesar que o computador, é um pouquinho bom, eu acho que dá para, dá para rodar emulador, mas, bom, é Playstation 2, né, a entradinha de Playstation 2, Poxa, acho que dá para entrar em Playstation 1 também, mano, legal, 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 é o cabo de Playstation 1, poxa, então, praticamente é isso que veio na, na placa, essa semana eu não vou conseguir, deixa eu guardar aqui, Na semana eu não vou conseguir, é, gravar uns vídeos, porque eu vou testar minha placa, ontem eu tentei gravar, peço, acho que é para a galera que pediu alguns vídeos aí, Ficou ansioso, falando, grava aí, enquanto eu pensei o próximo vídeo, mas depois eu guardo aqui, né, e aqui é o site que vocês podem ver, ó, da, da, tem os modelinhos também, de placa de captura, Então, assim, peço desculpas para alguns que pediram vídeos e estão ansiosos para o canal, e a gente vai testar essa plaquinha, essa coisinha, essa coisa linda, ó, show de bola o design, né, meu, Você pode ver, ó, é um preto pleck piano, e dá até dó de sujar ele, porque se é fácil sujar qualquer coisinha, ele já, já suja, então, Mas é bonito, minha bichinha, né, bonito aqui, ó, você vê o moncelial dele, mas, enfim, é esse modelinho aqui, eu acho, dela. Aí a gente vai testar a placa, vamos ver o que, o potencial dela, né, vamos experimentar como que é o software dela, e, então, assim, então, Essa semana vou estar meio pouco corrido por causa do meu trabalho, porque eu não vivo só de YouTube, infelizmente, mas espero viver, Se alguma loja estiver nos vendo, aproveite, é, a gente está aberto a parcerias de jogos pra galera, e é isso aí, então, assim, Essa semana a gente vai experimentar a placa, eu peço paciência pra quem está pedindo vídeo, é, sábado já vai ter vídeo no canal, Espero que antes, entendeu, espero que amanhã eu consiga fazer um, se não for muito de vídeo, se mexer no software, E, vamos testar, então, galera, então, assim, novo up pro canal, nova qualidade, se vocês querem ver vídeo, vai curtir aí, Novas qualidades pro canal...